e aí galera soltando aqui o também a bobina não precisa retirar os bicos né vamos remover uma falta dos injetores e depois de remover o carburador e essa peça aqui é bom jogar um WD40 aqui dentro depois e para remover a gente chegar aqui o nosso objetivo que é a válvula termostática que fica aqui parafusar ali de precisar tá certo tem que remover essa mangueira um pouco de trabalho e também não esquecendo de remover aqui ó o sensor do óleo sensor do óleo aqui uma chave 17 que nós vamos utilizar uma 17 removendo o sensor do óleo tá